Quatro hospitais, de ponta, e fazendo cirurgias e um material de primeira, de linha. Então, nós somos muito criativos. Muitas vezes a nossa criatividade, como nós somos pioneiros na eletricidade, pioneiros na telefonia, no rádio, na TV, na indústria, como se justifica uma indústria no século XIX, três indústrias na área têxtil, se não tem algodão, se não tem maquinário. Então, é essa riqueza que nós temos que manter viva e que a nossa juventude precisa estar consciente. O nosso passado serve como impulsionador para nos dirigir para o futuro. E aí entra o papel de entender o que foi escrito na época. Porque, se não estivesse escrito, se perderiam essas informações. E se tornaria uma cidade de ninguém. De todos e de ninguém. Então, esse acesso que é mantido pelo arquivo histórico, pelo Instituto de História de Blumenau, pelas traduções que a gente tem feito, a maioria em trabalho voluntário, o Marcos em trabalho voluntário, esse conjunto de informações, esse contexto faz com que não esqueçamos o passado para entender o presente e planejar o futuro. Muito bem. É importante que jovens e pessoas maduras também entendam e leiam. O que é 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 o que